Olá a todos, bem-vindos ao natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso a essa informação, ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar dos benefícios aí do chá da folha da goiaba. Você sabe para que serve? Hoje eu vou te dar motivos suficientes para você colocar ele aí na sua rotina alimentar, na sua dieta. Muitos brasileiros têm o hábito de comer goiaba, fruta tropical que se destaca por ser fonte de vitamina A do complexo B, C, fósforo, ferro e outros nutrientes importantes. Mas você sabia que a folha da goiaba também pode trazer uma série de benefícios à saúde muito usada aí no preparo de chás medicinais? Essa folha tem diversas substâncias terapêuticas e pode ser usada de diversas formas no seu dia a dia. Hoje nós vamos te dar alguns dos benefícios, razões suficientes para você adquirir o hábito de tomar o chazinho da folha da goiaba. Auxilia na digestão, previne diarreias e também as dores estomacais. Um dos principais benefícios aí do chá da folha da goiaba é diretamente ligado ao processo digestivo, garantindo um bom funcionamento do aparato gastrointestinal. A bebida é ótima para reduzir os níveis de glicose no sangue e de colesterol ruim. Você sabia que o chá da folha da goiaba também é ótimo para controlar os níveis de açúcar no sangue? Se não, prepare-se para ter sempre essa folhinha aí na sua casa. Faz bem para a saúde do coração e da pele, por ter um alto teor de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. A folha de goiabeira é considerada uma grande aliada para a saúde do coração, uma vez que melhora a circulação sanguínea, controla o índice glicêmico e ainda o colesterol. Folha de goiaba tem forte ação antioxidante. Outro diferencial importante na folha da goiaba é que ela apresenta uma ação cicatrizante, antisséptica, muito eficiente, podendo ser usada inclusive para compristas e também machucados. E assim garantir mais rápido uma boa recuperação e cicatrização. O chá da folha de goiaba também ajuda a tratar calvície, muita gente não sabe, mas o chá da folha da goiaba também pode deixar os fios dos cabelos mais saudáveis e fortalecidos, sendo um ótimo aliado para tratar quadros iniciais de calvície. Nesse caso o ideal é preparar o chá, esperar ficar frio, bem frio e aplicar diretamente aí no seu couro cabeludo e então aguardar algumas horas ou até mesmo deixar atuando durante a noite inteira e só lavar no dia seguinte e prontinho. Como fazer esse chá? Se você quer preparar um chá de folha de goiaba mais terapêutico, o ideal é usar a planta ainda fresca, evitar adoçar a bebida também, viu? E também tentar beber o chá quando ele ainda estiver morno. Caso você queira fazer, olha só como que é fácil. Duas xícaras de água e uma colher de sopa bem cheia de folhas de goiaba fresca. Comece esquentando a água e uma leiteira. Quando começar a ferver, acrescente as folhas de goiaba, espere 30 segundos, apague o fogo, tampe o recipiente e deixe a infusão por 15 minutos. Depois é só coar e servir aí ainda morno. Gostou do vídeo? Deixe um joinha, aproveita para se inscrever e comenta aqui embaixo se você já conhecia esses benefícios. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus! Gostou do vídeo?